Boa tarde. Boa tarde, irmãozinha. Você quer comprar uma coxinha com risco, com barra de salsicha pra me ajudar? Cara, deixa eu falar pra você. Eu tô desde de manhã, entendeu? Sabe, entregando currículo. Não comi nada, irmão. Não sei se você pode me ajudar com alguma coisa, mano. Nossa, eu não vendi nada, moço. Mas eu posso te dar uma. Você não vendeu nenhuma? Nenhuma. Nenhuma, nenhuma? Você tá desde de manhã? Sim. Caramba, velho. Mas não vai atropelar você, não? Não. Pode ser uma coxinha. Quantos quer cada coxinha? É, seis reais. Seis? Vai me ajudar mesmo, não é, centro? Como? Mesmo você ter não vendido nenhuma, você vai me ajudar? Sim. Caramba, velho. Como que é seu nome mesmo? Cauã. Cauã. Mas não vai atropelar você, não? Não. Você vende em casa, em casa. Eu vi você vindo ali, batendo palmas nas casas. Sim. Aí você é da onde? Eu sou dali da favelinha. Da favelinha? Sim. É Cauã? Cauã. Cauã. Deixa eu falar pra você. Pode guardar esse salgado aqui. Na verdade, eu tô fazendo um teste com você, irmão. Isso aqui é um teste social, mano. Parabéns, hein, mano. Ó. Não tem problema gravar, não? Não. Não tem problema? Bastante gente vai ver essa atitude sua, hein, mano? Que da hora, hein? Que chique. Você é da onde? Eu sou dali da favelinha. Da favelinha do Paineiras? Isso. Como que é o nome ali? É perto do Sul Vacalhas, né? Do Sul Vacalhas, né? Ah, legal. Mas deixa eu falar pra você, mano. Todo dia você sai vender? Sim. Você vende por quê? Ah, por ajudar minha mãe. Verdade. O que? Qual que é o seu sonho? Meu sonho é... Meu sonho é ter um videogame. Diogame? Qual videogame? Qual? PS5? Ó, que legal. De repente, nesse vídeo aqui, eu sei onde você mora agora. Ó, gente. Eu sei onde ele mora. Ele falou que mora aqui na favelinha ali. E quem perguntar do C, todo mundo te conhece, né? Então, quem aí quiser, né? Tá ajudando aí, comprando um videogame aí pra gente estar trazendo pra ele. Tá feito o convite, né, mano? Deixa um recado pras pessoas aí. Pra ajudar, né? Você comprar um videogame. E se tiver como vocês me ajudarem a comprar um videogame, eu agradeço muito. Vamos fazer uma vaquinha? Pra comprar esse videogame? O que você acha? Bora? Bora fazer? Ó, gente, ó. Eu vou fazer uma vaquinha pra comprar um videogame pra ele, tá? Porque o moleque é gente boa. Vocês viram aí. Merecedor. Aí, ó, gente, ó. Ele anda. Fica andando pra cima e pra baixo, pai. No sol, né? E vamos, então, ajudar ele aí, gente. Então, o Pix tá aqui na tela, tá? Ajudem ele aí. E eu vou levar pessoalmente na sua casa o videogame. Fechou? Quantos salgados você tem? Ah, acho que uns 14. 14, ó. Vou deixar 100 reais, tá? Vou tá comprando todos. Tá bom? Vai ajudar você? Vai, bacana. O que você vai fazer com esse dinheiro aí? Ah, eu vou... Eu vou ajudar minha mãe em casa. E vou ajudar a pagar as coxinhas também. Pagar as coxinhas. Que legal. Então, vamos ajudar ele aí, gente, a realizar o sonho dele, que é ter o PS5, né? E quem sabe a gente, com a vaquinha, a gente consegue levar lá na sua casa o seu videogame. O PS5. Você vai curtir? Vou. Que da hora, velho. Toca aí. Deus abençoe. Boas vendas, tá? E espero que depois desse vídeo aqui as pessoas, né? Comece a mudar um pouquinho a cabeça, né, pai? De comprar o salgado, né? Fala aí. Dá trabalho, né? Quem que faz? A banda. Aí você pega pra revender? Aí você ganha a comissão do salgado, de cada salgado que você vende. Você ganha mais ou menos quanto em cima de cada um? Dois reais. Dois reais em cima de cada um. E vende bem? Vende. Vende bem? Que bom, cara. Mas com esse coração, você vai vender muito mais, mano. Beleza? Obrigado, viu, mano? Deus abençoe. Eu espero a gente voltar lá. Levar o seu videogame, seu sonho. Tá bom? Tá bom. Não, mano. Pode levar tudo. Pode levar todas as suas coxinhas pra sua casa lá. Você vai continuar vendendo? Vai continuar vendendo. É isso aí, mano. Batalhador pra realizar o seu sonho, né, mano? É isso aí. Deus abençoe, viu? Falou, irmão. Deus abençoe, viu? Amém. Falou, irmão. Vai com Deus. É isso aí. Aí, gente, ó. Agora o menino vai continuar vendendo as coxinhas dele. Gente, eu parei. Eu vi ele vendendo nas casas. Nas casas eu parei. Corri pra, né, pra conversar com ele. E o moleque, gente boa. Ele nem viu descendo o carro, gente. E o moleque, gente boa. E vamos, gente. Vamos ajudar ele a fazer realizar o sonho dele, que é comprar esse videogame. E é isso, gente. Quem sabe a gente consegue fazer ele realizar esse sonho aí, que é comprar videogame. Então, deixa seu comentário. Deixa seu like no vídeo aí pra tá, né, incentivando a gente a fazer mais vídeos igual a esse, tá, gente? Então, vou deixar o Pix aqui na tela. Quem quiser tá ajudando ele a realizar esse sonho aí, a comprar esse videogame, eu vou levar lá na casa dele, porque eu sei onde ele mora ali. Ele mora na favelinha aqui no Paineiras. Beleza, gente? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo aqui, eu tava vindo na casa da minha prima e acabei encontrando esse menino aí, vendendo, né, salgado. E parei o carro e ele nem me viu, gente. Desceu do carro e falei pra ele que tava com fome e na hora ele me deu o salgado. Mas é isso, gente. Deixa seu comentário. Não esquece de passar no meu canal do YouTube pra tá se inscrevendo no meu canal, que isso daí incentiva a gente a gravar mais. Beleza? É isso. Vai no meu Instagram, Elias Motovlog. Tá aqui na tela também, gente, no meu Instagram. Vai lá e segue a gente no Instagram. Beleza? Tchau, gente. Fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Fui!